Hoje, 22 de 6 de 2022, é histórico no Campeste Clube. Hoje, está sendo inaugurado os refletores deste campo central. E com quatro equipes de veterano fazendo parte deste momento histórico em nossa cidade. Um grande público, apesar de estar um pouco frio, mas um grande público prestigiando este evento. Estou no Campeste Clube neste dia 22 de 6 de 2022. Um dia histórico. E quem está aqui é o presidente do bancário do Campeste, né? Campeste, né? Já foi bancário, né? Agora é Campeste. Com muito orgulho. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? A hora que estiver vendo. É um prazer, José, estar te recebendo aqui no clube. Você que sempre está acompanhando a tradição do esporte, sempre cobrindo os eventos. Hoje ainda eu comentava com o pessoal, com o Caio Barroso, que eu brinquei com ele, que o Caio inaugurou o campo. Eu falei, o Zé Augusto nasce bem, sempre esteve registrando aqui, né? Que bom. Obrigado pela presença. É um sonho antigo, um sonho, acho que, da maioria dos boleiros, né? De Monte Alto e que sempre vem aqui no Campeste. Ter esse campo iluminado para poder movimentar o Campeste à noite, né? E sempre é uma tradição agora das duas últimas diretorias, que vem o último triênio. E esse, que eu era também um dos diretores, agora como presidente, a realização de movimentação da lanchonete. Então, eu vejo que a iluminação do campo vem contemplar a possibilidade de mais associados, né? Mais atletas, mais veteranos, estarem no clube durante as noites. E está frequentando o clube e está trazendo alegria para o clube, né? O esporte é vida, o esporte é alegria. Então, é um sonho aí. Nós fizemos várias economias e conseguimos implementar isso no clube. Bom, estou falando com o presidente, não deu nem para apresentar a coisa direta do Fabrício Nogales. É isso aí. Porque, basicamente, eu dou parabéns a você e seja extensivo a toda a sua diretoria, porque sozinho ninguém faz nada, né? E é um sonho, realmente, né? Que vem iluminar. E isso é não só bom para o Campeste, mas para a cidade, né? Porque ela pode atrair outros eventos, como aqui, eu já registrei o Corinthians jogando aqui de veteranos, né? E veio o Ademir da Guia, que dentro, em breve, talvez está voltando de novo aqui. Vem agora em setembro, né? Ele vinha em maio, deu um problema com a questão de saúde, mas agora em setembro ele volta, né? Nosso amigo Zé Abrão está organizando aí. Com certeza terá nossa participação. Sim, não é só o futebol, né? Vai abranger atividade física, né? Você é um professor Tite que faz um trabalho de educação física. Nós temos os nossos pequenos, nossos meninos que jogam aqui, né? O nosso celeiro de formadores. Nós formamos muitos atletas. Então, ele vai ser múltiplo uso, né? Quem sabe um show, quem sabe uma coisa mais abrangente. Então, essa iluminação é para o aproveitamento. Às noites no campo, né? Como pode ver, será aproveitado. Hoje, com a inauguração, né? Nós temos mais de 200 pessoas participando. Será um grande legado da sua administração. Sim, tendo que sim, né? A nossa diretoria, os nossos 29 diretores, com esse sonho junto que foi realizado. Eu falando com pessoas aqui há pouco, antes de fazer essa entrevista com a sua pessoa, né? E pessoas falando que talvez vá até em estádio. Fala aí, Ivo! O time na primeira divisão não tem uma iluminação tão boa como essa. Ficou, ficou de ponta, né? Tipo, o nosso engenheiro aí se caprichou na dimensão das luzes, na regulagem, na calibragem. Então, ficou muito bem dimensionado. E proporcionará em volta, né? Pode ver que em volta do clube, nos nossos caminhos, ficou muito iluminado. Então, ele abre uma saia. Nós vamos fazer a melhor foda das árvores para deixar também ela circular para as nossas vias. E ajudará a iluminar a via. E luz é vida, né? Luz é o que nos desperta. Eu achei muito interessante também o seu departamento de esportes, né? Trazer as quatro equipes veteranas, né? Sim, é. E idealizamos o veterano para um jogo curto. É 25 por 25. São quatro jogos, né? Um quadrangular. Então, nós pretendemos fazer outros tipos de torneios, né? Pegar os jovens, né? Tem mais times que jogam aqui, mas são times jovens. Não tem como eu mesclar isso. Então, é veterano. É o Super 35. Então, todos que estão jogando aqui têm mais de 35. Temos o Caio Barroso aí, que não vou entregar a idade dele, mas ele passou 35 faz tempo. Você não estiver dobrando os 35. Então, é isso, né? E o pontapé inicial foi com o Valentim Barbizan e com o professor Chico Oliveira, que foi meu professor de Educação Física. Foi meu também. É interessante, né? Então, foi... Nós reunimos aí o pessoal da Antiga e vamos ter torneio, vamos ter várias outras coisas. O Campestre tem quanto tempo já de vida? 54 anos. Nós fizemos dia 1º. Então, nós estamos no mês de comemoração ainda, né? No sábado, nós teremos o nosso Junidão. Vivemos nossa queima do alho dia 5 de junho, que foi em comemoração aos 54 anos. Então, a programação toda sexta e domingo, os shows na lanchonete. Aqui não, Junidão, jantar dançante. Em breve, torneio do beat tênis. Vai ter torneio aqui, vários torneios temáticos. E fora o apoio que o Campestre também dá em competições, né? Esse ano, historicamente, nós montamos o nosso time para a IPTV, que disputou junto com o apoio da Prefeitura Aparecida, que foi a Aparecida Campestre. Fomos muito bem, por sinal. Chegamos à segunda fase. Saímos com um detalhe de um empate lá que saímos. Estamos com o time agora no municipal. Um time muito bom. Trouxemos a nossa estrela, o Vinicinho, jogando novamente, que ele está de férias aqui no Brasil, em Monte Alto. E veio... Ele que joga na Itália. Joga na Itália e veio com a camisa de onde ele foi formado, né? Então, nós estamos com um time muito bom. E o Campestre tem tradição de revelar atletas, né? Atletas, nós temos futsal feminino, nós temos uma excelente academia, nós temos a questão da piscina aquecida com ídolo em natação. Muito em breve, nós temos um estacionamento aqui na frente, nós já compramos a academia ao ar livre. Então, nós teremos a academia ao ar livre aqui, muito em breve. Faremos um quiosque lá no beat tênis e nossa pista de skate. Daqui uns 30 dias, estarámos dando start na nossa pista de skate. Então, vamos contemplar, inclusive, os skatistas. E nesses gramados aqui do Campestre, também desfilou dois monteotenses que figuram no futebol profissional, né? Está hoje, né? Tanto o Vitor Bueno, na Norte Paranaense, como o nosso filho da casa, do Branco, que está em campo jogando, o Meritão, se vocês ouviram o grito, hein? É o pai do Igor, que está no Pumbas do México, que quase veio para o meu Palmeiras, né? Eu já vim falar que ia para o Palmeiras, mas eu entendo que em breve ele está voltando no Brasil, indo em um grande time de ponta. E tem o seu filho, né? O seu irmão, também, que joga aqui no Sub-14. E domingo nós temos um torneio regional, que o Sub-12 e o Sub-14 chegaram na final. Domingo não, no sábado. E sábado é a final aqui, contra Ribeirão Preto. Então nós estaremos levantando em duas finais no sábado de manhã aqui. Essa é a nossa formação. Fabrício, parabéns. Isso é histórico. Muito obrigado. Obrigado mesmo. E a presença do nosso amigo, o Seu Augusto Nascimento, nos deixa muito mais contente ainda. Muito obrigado. Muito mais realizações à frente do Campestre. Muito obrigado. Com certeza. Esse, Fabrício Nogales. Obrigado. Estou agora com o Elton Barroso, ele que é o assessor de comunicação do Campestre Clube. Tudo bem, Elton? Tudo bem, Zé. Boa noite. Bem-vindo. Uma noite histórica aqui no Campestre. Inauguração da iluminação do Campo Central. Uma melhoria, né? Para os esportistas, né? Direcionado a eles, né? Tivemos aqui aí a abertura, agora há pouco, né? Transmitimos nas nossas mídias sociais. Trazendo, né? Para o público, para os associados, prestação de contas de mais essa obra da diretoria 2020-2022. Está rolando aqui atrás o torneio de abertura, né? Um torneio inaugural para celebrarmos essa grande melhoria. A claridade que a gente vê aqui é a primeira vez que se vê em mais de 50 anos. O Campestre faz 54 anos de história neste mês de junho. O aniversário foi no dia 1º. E a obra de iluminação é uma das melhorias que a gente traz para os associados, para os esportistas, né? Temos os veteranos aqui nessa noite. É um torneio que a gente sorteou. Veteranos Barbizã contra Malhação. Foi o primeiro jogo. E aqui atrás está rolando agora o segundo. Maia Feijão e Vecma. Os dois vitoriosos vão para essa final. Tem os troféus ali que os quatro participantes vão receber. A gente produziu eles todos personalizados. Bacana, né? Marcando aí a data, marcando esse momento. E os times aí que são tradicionais entre os nossos veteranos de Monte Alto vão levá-los para casa. Uma noite realmente festiva. A gente fica contente aí com a sua presença. Você aí que no meio esportivo traça aí uma história de cobertura e de realizações, né? Que engrandecem muito. Sempre enalteceram o esporte de Monte Alto. E o Campestre por si só é esporte, né? Esporte que é saúde. Então, um cartão postal de Monte Alto que é sempre uma grata satisfação estar aqui, ver a vida que pulsa no Campestre. E agora em tempo integral, né? Esporte em tempo integral no nosso célebre campo central. Parabéns, Elton, pelo trabalho que você vem desempenhando aqui à frente dessa comunicação, trazendo vários eventos, dando a cobertura que eles merecem, né? Porque também não adianta você fazer o evento e ele não chegar para os associados, né? Os campestrinos, como você sempre frisa, porque você trouxe essa ideia, né? É, e os campestrinos, né? Os nossos integrantes da família campestrina, eles recebem essas divulgações antecipadamente exatamente para se programarem, né? Para estarem cientes de em quais datas cada evento será realizado. Temos o grande sucesso dos shows de finais de semana na lanchonete, né? Sempre contando com um grande público. A gente enche a boca de falar que é o melhor cardápio da cidade, que a gente sabe que os preços também, eles são atrativos. Eu frequento com frequência e vejo que é o melhor local em termos de qualidade também, né? Vamos colocar. E preço. É imbatível. É imbatível. É imbatível. Não, é incrível. Sem comentários, né? Não outras condições do cardápio aí chegando a uma condição muito boa. Realmente, quem tem a oportunidade de estar aqui, temos aí ao longo desses próximos dias mais eventos comemorativos. Estamos, ainda falando de bola, estamos no Municipal de Futsal, com um time muito bacana que a gente montou, oriundo aí do que já fizemos dentro desse pioneirismo da Taça EPTV, né? Levamos aí o nome do Distrito de Aparecida pela primeira vez, através da estrutura esportiva do Campestre, e participamos, né? Fizemos bonito. Levamos o nome do clube, o nome da cidade, o nome do distrito e o nome da padroeira, né? Da nossa Virgem Montesina à televisão. Levamos o professor Tite também, com reportagem especial, né? Específica. Enaltecemos um profissional também aqui do nosso grupo de funcionários, de colaboradores. E agora no Municipal estamos com a Maísa e Geralmel, até uma sugestão bacana de você fazer uma entrevista com ela. Sim. Uma profissional muito competente, querida. Eu vi suas publicações. Ela é apaixonada pelo esporte, né? Muito bacana. Uma pessoa apaixonada pelo esporte. Não, já está na pauta. Que soma muito essa experiência e essa energia positiva dela também nessa realização. Os eventos sociais teremos juni não, teremos aí ainda, esse ano vem o Baile do Havaí, tem muita coisa bacana aí. Teremos um baile de aniversário, uma noite dançante, 27 de setembro também, imperdível. Doce veneno aí em primeira mão, talvez, deve ser esse anúncio aí. O presidente passou a... Ah, ele falou? Ah, legal. Comida de boteco, aquela noitada que a galera gosta também, né? São atrativos aí que a diretoria se desdobra. Comentamos aqui na live um período conturbado, pandemia, né? Muita questão de crise financeira que todo mundo foi aí surpreendido, né? Ao longo desses últimos anos aí, o campestre teve que rebolar. Mas assim, uma diretoria estruturada, com um presidente muito bem situado, que se dedica, né? Está sempre aqui, ele está conosco aqui, fez a abertura. Ele está todos os dias aqui, ele está praticamente todas as noites presente aqui e marca a sua gestão com esse jogo de cintura para driblar essa crise e trazendo aí nessa reta final do triênio melhorias ainda de destaque para o associado. Não para por aqui, teremos outras ainda até o final do ano. E o campestre é, já disse, um cartão postal de Monte Alto. Um grande orgulho pelo esporte, né? Pela saúde, porque temos academia, temos sauna, temos a piscina aquecida, que todas as pessoas fazem aí os seus exercícios de fisioterapia também. Um lugar privilegiado para quem tem a oportunidade de fazer parte dessa grande família. Parabéns você também pelo trabalho que você vem desempenhando à frente, desse trabalho de comunicação nos eventos, dando esse brilho, dando essa comunicação para chegar para os associados. E você que tem já uma larga experiência, né? É, sabe. O jornal. Jornalisticamente são aí 20 anos, né? Ultrapassando a marca aí de duas décadas inteiras. Mas falar do campestre é muito prazeroso, porque são sempre notícias boas, né? Sempre notícias positivas, é uma aura positiva que cerca esse lugar. E acho que essa aura positiva nos cerca de qualquer interferência extra aí que venha a atingir, como atinja a todo e quanto é lugar. Mas a Campestre Clube Monte Alto, 54 anos, é sinônimo de natureza, de saúde, de esporte e de positividade. Parabéns, Elton. Mais sucesso aí e que o seu trabalho seja reconhecido por todos, porque pela minha pessoa eu reconheço e fico sabendo muita coisa que acontece através das suas divulgações. É uma grande honra e você falar bem também das nossas atividades aqui, da nossa estrutura, é o espelho desse retorno positivo, como a gente tem o prazer de sempre estar ouvindo das pessoas. Tudo bom. Esse é o Tom Barroso. Estou agora com o diretor de esporte do Campestre Clube, Silvio Antônio Vital. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Zé? Boa noite. Abraços aos ouvintes, a você, a todos que nos acompanham. Estamos aqui. Mais uma obra, uma gestão da nossa administração aí na presidência do Fabrício, que há muito tempo a gente já tinha esse encanto de iluminar o campo central do Campestre Clube. Depois de 54 anos, um ótimo investimento, né? Sim, Zé, depois de 54 anos, um excelente investimento para os associados, ainda tem uma obra que eu preciso fazer nesse campo se eu continuar na nova eleição que vem aí, se a gente for reeleito ou não, que é a drenagem dele com o sistema de irrigação já dos novos hoje. Ainda é um sonho. Vamos ver, né? Pode ser que aconteça ainda também. Você já sabe quanto tempo você já dedica? Quantas gestões você já está à frente desse trabalho aqui no Campestre? Se contar tudo, deu uns 30, 32 anos já direto. Já fiquei fora duas gestões. Mas você tem esse tempo de idade já também? Já. Já passou bem. E sempre inovando, sempre com a chama, né, cara? De evoluir muito no esporte, né? Você vê a escolinha de base, trazendo eventos de alto nível, né? E agora esse campo que é primordial, né? Esse campo que nós já jogamos aqui. Aqui já passou vários medalhões, né, do futebol. Aí passou o Ademir da Guia, o Corinthians de veterano, né? Exatamente. Grandes acontecimentos, né? Aqui hoje, até estava comentando com o Cacaio Barroso ali e tudo, né? O início das nossas escolinhas, nós começamos com sete garotos. O Cacaio era o patrocinador da concrelagem, que era a empresa dele. Fizemos as camisas, tudo. Primeiro sábado, sete, depois veio doze, depois veio quinze. E o nosso técnico era o chapéu, entendeu? Então, acho que isso daí fez uma coisa muito boa, que é onde nós chegamos hoje a 420 atletas nas escolinhas do Campo S Clube, entendeu? De todas as categorias. Além do que, temos o time semiprofissional, né? Que disputa o futebol de salão hoje aí na cidade, que é uma excelente equipe, onde tem grandes amigos. E o pessoal está batalhando aí na pessoa do Fabrício, que deixou para o Diomédi, o Elton, tomar conta disso. Porque eu sou arbitragem, eu tenho que falar para você que eu sou o diretor, a gente tem as ordens, a gente vê por trás, mas eu sou arbitragem, então não posso ficar me investindo com o cara assim. Mas está ótimo o trabalho. O Diomédi é o nosso coordenador do esporte aí, que faz um excelente trabalho. Eu que o trouxe para cá, numa data de... também faz 20, 25 anos que ele trabalha comigo aqui no clube, e sempre fazendo esse trabalho. Então, Diomédi, Tite, Silvinho, Luquinha e Companhia Limitada são excelentes profissionais que gostam do que fazem, e a escola cresce. O clube cresce, e... O que eles fazem nas escolinhas, Zé, é o rumo correto dos meninos fugirem das drogas. Porque orientam, faz, incentivam, falam com os pais. Isso é muito bom, sabe? O clube está de parabéns nessa relação, e nos dá a força, e nos dá a categoria da gente poder ter esse tipo de trabalho aqui dentro. Parabéns, Silvinho, que essa chama não apague tão cedo. Espero que sim, Zé. Espero, porque isso daqui é uma coisa, e no clube, numa região de 150 quilômetros hoje, é o único clube da região que eu, como ando para lá, e para cá, na Arbitragem, ouço. E muitos, que nós tivemos o evento da Secretaria de Esporte, agora, de Lazer, de São Paulo, foi o Bote aqui dentro, Bochas, né? O pessoal ficou encantado. Eu, lá fora, que eu estava em Tabatinga, numa outra final que era do futsal, eu ouvia o pessoal dizer sobre o Campestre em Monte Alto, que clube e a forma com que nós administramos, na forma do Fabrício, o presidente, o Magno, o tesoureiro, não deixamos a peteca cair. O associado também colabora, claro, né? Mas foi muito ótimo, foi bom, e a gente está de parabéns à diretoria. Parabéns por esse momento histórico aqui, que está sendo passado para os associados, e principalmente para a cidade de Monte Alto, SP. Muito obrigado, Zé. Parabéns a você também pelo trabalho. Estou aqui no Campestre Clube, e nesse momento que é histórico, o esportista, o montealtense Valentim Osmar Barbizan vai estar dando o pontapé inicial nesse momento histórico em que está sendo inaugurado os refletores do estádio aqui, do campo do Campestre, né? Tudo bem, Valentim? Tudo bem. Parabéns a diretoria, né? Por mais essa entrega, né? Esses refletores ficaram muito bonitos. Está engrandecendo mais o clube, mais uma obra dessa gestão aí do Nogales, e mais a diretoria. Você já fez parte também da diretoria já em outras oportunidades? Lá atrás eu já fiz parte da diretoria. E o que me deixa mais, o que dá mais saudade aqui do Campestre, é que eu fui veterano aqui no grupo do, no veterano do Campestre por mais de 20 anos. Mais de 25 anos fiquei por aqui. Então me dá uma saudade imensa de jogar nesse campo aqui. O pessoal está querendo agora jogar. Então dá o pontapé inicial a esse momento histórico. Vamos lá, então. Aê! Valentim, obrigado por essa entrevista aí. Parabéns pelo trabalho que você vem desempenhando aqui na cidade. Uma família tradicional de nossa cidade aí. Grande abraço. Obrigado. Estou com o Diomedes aqui também, ele que faz um trabalho excepcional aqui no Campestre, né? Dirigindo a parte esportiva do Campestre. Tudo bem? Tudo bem, Zé. Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo aí. Momento histórico, hein? É um momento histórico para o clube, né? 54 anos e o sonho realizado pelo presidente Fabrício. Parabenizar toda a diretoria pelo trabalho que eles estão fazendo. E é isso aí. É esporte, é investimento. Esporte é lazer, é prazer. A coisa mais maravilhosa que existe é o esporte. E você defendendo o Weckman? Sim, sim. Tudo bem, hein? Obrigado. Estou agora com o Caio Barroso, mais conhecido como Cacaio. Isso. E você foi o primeiro praticamente a jogar aqui nesse campo, né? Sim, foi o primeiro. E na época... Em 72 nós inauguramos esse campo aqui. Você esteve na inauguração. Com o time do jeito. E hoje você está num dia histórico. Graças a Deus. A inauguração desses refletores que fazem parte agora, né? Deste campo central do Campeste Clube, né? Graças a Deus. Caio, como é que é essa emoção? Ah, está muito forte, né? Depois de uns 72 anos de idade já voltar, a gente fazer outra inauguração. É um grande prazer, né? Chegou a jogar também? Hã? Chegou a jogar hoje? Não, hoje não. Ainda não. Só? Só. É 20 minutos só, né? Vamos deixar os mais novos jogarem, né? A idade já está muito avançada. Pelo menos você vestiu a camisa. Ah, pelo menos eu vesti a camisa. E estar nesse meio, nesse círculo de amizade esportiva é outra história, né? Graças a Deus. Você vê todos amigos. Mesmo sendo outro time, é tudo amigo da gente, né? Não, mas isso que é interessante, né? Chegar nessa terceira idade, que é a melhor idade, né? É a melhor idade, né? E estar com os amigos, com todos aí fazendo parte, né? Graças a Deus. Esse é o Caio Barroso. Caio Barroso. Eu agradeço a você. Sempre, né, Nascimento? Muito obrigado. Tudo bom. Obrigado. E que perdure por muitos anos ainda você jogando, você frequentando aqui o Campestre Clube. Se Deus quiser. Graças a Deus. Caio Barroso. Obrigado. Estou agora com o Sidney, ele que joga na equipe do Sênior do Barbizan. Tudo bem, Sidney? Tudo bem. Vamos, irmãos! Bom, você está num dia histórico da qual o Campestre está inaugurando os refletores. E você foi o felizardo. De fazer o primeiro gol, né? De fazer a ousadia de fazer o primeiro gol noturno aqui. É, isso é verdade. É um motivo de muita satisfação, né? É alegria estar aqui, poder estar participando desse evento aqui. Agradecer a toda a diretoria, né? Os nossos companheiros do time aí de domingo, do Barbizan. Somos uma equipe aqui. Estamos muito felizes, né? É um marco, assim, na história do Campestre. Tem essa iluminação aqui. Podendo estar jogando de noite, né? Podendo estar desfrutando desse novo tempo, desse bom momento aqui que todos nós estamos reunidos. Você fez o gol aqui ou ali? Fiz o gol nesse campo aqui, ó. Nesse? Nesse lado aqui. Onde vai para o Bosch. Isso. E como é que foi? Descreve esse gol. Ah, o Tadeu, o lateral, né? Ele pegou na linha de fundo. Ele cruzou para a área, antecipei o zagueiro e conseguiu chutar direto para o gol. E foi só felicidade? Só felicidade. Correu para a alegria, né? E a partida foi vencida pela sua equipe? Pela nossa equipe, 1 a 0. E com o seu gol? Com o meu gol. Estamos na final agora. Vamos participar do segundo jogo e da final. Vamos ver se a gente traz esse troféu para nós. Parabéns, Sidney. Obrigado. Esse Sidney que ficou histórico por fazer o primeiro gol noturno aqui no Campestre Clube. Parabéns.